Olá! Estou de volta para fazer com vocês o desafio das pegadas. Tudo que você vai precisar é de uma folha branca, um lápis de cor ou um giz de cera ou uma tinta guache, o que você preferir. Você vai colocar a mão sobre o papel, vai desenhar em volta da sua mão, fazer a marca da sua mão, colorir e recortar. A mesma coisa você vai fazer com o seu pezinho. Colocou o pé sobre o papel, riscou o desenho do pezinho, coloriu, recortou e é só começar a montar o nosso desafio. O desafio é feito por um trio de pegadas. Pode ser uma mão ou dois pés, uma mão, um pezinho no meio e a outra mão. Você vai variando a mão direita com a mão esquerda, o pezinho direito com o pezinho esquerdo, duas mãos e um pezinho. Olha só, a tia Poli fez várias sequências, ó. Com a mão esquerda, com o pezinho direito, pezinho direito com a mão esquerda e pé direito, de novo. Então, vocês vão montar os seus trios da forma que vocês quiserem. Pode pedir a ajuda do papai e da mamãe para fazer essa sequência e quanto mais pegadas a gente fizer, maior vai ser o nosso desafio e mais divertido vai ficar. Depois que tudo está prontinho, recortado e coladinho no chão, é só se divertir. O jogo é o seguinte, a mãozinha direita, a marca da mãozinha direita indica que você tem que colocar no chão a mãozinha equivalente ao que está cortado, certo? Se for o pezinho direito que estiver lá no chão ou na pegadinha, você vai colocar o pezinho direito. Se for o pé esquerdo ou pé esquerdo, se for as duas mãos e um pé, vai ser as duas mãos e um pezinho que você vai colocar. Vou demonstrar para vocês, olha só. Muito bem, ganha quem chegar até o final sem nenhum erro. Não pode colocar a mão esquerda em cima da direita, nem o pezinho direito em cima do esquerdo, tá certo? Todos os desenhos têm que ser colocados a mão e o pezinho corretamente em cima. Então, quando o seu adversário estiver jogando, você tem que estar de olhar atento para saber se ele não está errando a ordem das mãos e a ordem dos pés. Chama o papai e a mamãe e é só se divertir. Beijos e tchau, tchau!